Música Bem vindos com a Lula Cozinha E hoje gente vou passar uma receitinha pra vocês De um delicioso pão de queijo Só que esse pão de queijo eu passo massa mole Pra vocês colocarem na forminha Mas prático, melhor do que a gente ficar enrolando Então vamos logo ver como eu vou fazer esse pão de queijo Ah, por favor, já deixa já o seu joinha, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tá? Vamos lá fazer comigo esse delicioso pãezinho de queijo Primeiramente pra gente fazer o nosso pão de queijo Vamos precisar de meio quilo de polvilho azedo 200 ml de água fervendo, tá? Fervi a água, tá bem quente 100 gramas de queijo ralado Ou pode ser também queijo mussarela, queijo parmesão Queijo da sua preferência 3 ovos E 150 ml de óleo Sal a gosto A gente primeiramente vamos escaldar o polvilho Gente, eu tô tendo que falar mais alto um pouquinho Porque tá chovendo muito Tá caindo um temporal aqui na minha cidade Então Eu vou ter que falar mais alto um pouquinho Vamos lá escaldar Bem escaldado Depois que a gente escaldar bem o polvilho Que ele estiver bem úmido Aí sim a gente vai colocar o restante dos ingredientes, tá? Vamos fazer Agora a gente vai colocar os 150 ml de óleo Os ovos E o queijo ralado Ou pode ser o queijo mussarela Tá? O queijo de sua preferência E vamos misturar todos os ingredientes Ó Já tá feita a nossa massinha Tá? Se vocês quiserem Podem colocar orégano Tá? Que fica muito bom Agora a gente vai colocar Uma colher de sopa De fermento em pó Pra finalizar Agora a gente mistura bem misturadinho E vamos colocar Essa massinha de pão de queijo Nas forminhas, tá? Porque essa aqui é uma massa molinha Que vai assar na forminha Aqui eu coloquei a gosto também, gente Um pouquinho de orégano, tá? Mas você coloca se vocês quiserem Não precisa untar as forminhas Tá? Você põe meia forminha da massa Vai fazendo assim todas elas Agora, gente Eu coloquei nas forminhas Tá vendo, ó Pra fazer Os nossos pão de queijo De forminha E o restante da massa Eu coloquei numa forma menor Untei com manteiga E coloquei Agora a gente vai colocar Pra assar 180 graus Por mais ou menos Uns 40 minutos Ou até dourar Se tiver bem assadinho Gente, vocês precisam ver Como ficaram os pãezinhos de queijo Na forminha Vem comigo, dá uma olhada Olha Olha que graça, gente Que lindo E melhor ainda Crocante por fora, gente Ó, ó E molinho por dentro, ó Que delícia Ó Que lindo Ai, gente Eu tô doida pra experimentar esses pães Hum Ó Eu adoro fazer desse jeito Porque fica torradinho por fora E molinho por dentro Uma delícia Hum Hum Gente, saboroso Façam pro lanchinho de vocês Da tarde Cafezinho da manhã Se vocês quiserem deixar mais branquinho Também pode É que eu gosto mais moreninho Tá bom? Ó Uma delícia Espero que vocês tenham gostado Dessa minha receitinha Um beijo E muito obrigada Por terem ficado comigo até agora